Cada aniversário representa um novo começo, começo de a cada dia viver uma vida diferente, começo de realizar os seus sonhos, começo de ser totalmente feliz e os outros tantos começos, que neste dia especial você possa desfrutar de tudo aquilo que é bom e que possa realmente viver sem medo de ser feliz, porque em nossa vida passamos por várias etapas que nos levam às dificuldades e você está vencendo cada uma delas, que você esteja sempre firme em seus propósitos e ideais. Eu deixo aqui o meu carinho e a admiração por você e que neste dia Deus possa lhe abençoar ricamente e que você continue sempre sendo esta pessoa tão querida por todos. Meus parabéns e um feliz aniversário!